Olá gente, eu sou o Lucélio Gomes fazendo mais um vídeo para o canal Lucélio Santos. Logo após a vinheta, hoje está passando os avisos e vou mostrar todas essas peças para vocês. Muito bem, vinheta passada e vamos para os avisos. Esse é o primeiro vídeo do mês de julho, está certo? Primeiro vídeo do mês de julho, certamente haverá mais alguns. Vamos para os nossos colaboradores. Caso Barbosa, o Fragmin, o Fankito, forte abraço. Tem estado com a gente, eu compro bastante lá. Então, forte abraço para eles e eles também têm me ajudado, com certeza. Eletrônica Gêmeos, forte abraço para o meu amigo Adriano, que doou um brinde para a gente sortear na live e a gente já sorteou, está certo? Deixa eu ver aqui o Eletro, lá na Eletro Léo, ali no Medeiro, é meu amigo Léo, um abraço para ele, Leonardo e família. E deixa eu mandar um abraço também para a Zil Copias, olha. Esse aqui é o Zil que produz para a gente, que é ali da Zil Copias, que ele faz um ótimo trabalho e também dá um desconto aí, fica quase de graça para a gente. Forte abraço para ele. Quem estiver na região, né, aqui na região do Vale do Jaguari, que o Zé está em contato com ele. Quando chamar a Celinha, só perguntar, Celinha, não dá um telefone aí do Zil Copias? Nós estamos com uma parceria aí de mandar uns materiais para dois canais. O primeiro é o meu amigo Claudio Fernandes, do canal Claudio Fernandes, ele está também aí no Instagram. E eu vou estar mandando para um kit de churrasco, né? Deixa eu pegar até aqui a faca dele que está aqui. Está aqui essa faca, é para o kit de churrasco. Vai ser a faca, vai ser também a bainha, a chaira e eu vou ver se eu coloco também um kit de afiar. Está certo? Essa faca aqui tem 12 polegadas, mais de 6 milímetros de espessura, que é uma faca para churrasco, né? Então fica atento aí, galera, que o Claudio Fernandes vai estar sorteando no Instagram, está certo? Ele vai estar enviando para mim também uma tábua para eu estar sorteando também no Instagram, está certo? Então vocês fiquem atentos aí, que essa parceria é uma parceria muito boa. Você vai só lá, curte, comenta, está certo? No meu Instagram dele e também no outro Instagram vai estar passando com a gente aí. O meu outro amigo é o meu amigo Alan, o Alan dos Pios, do canal A Origem dos Pios. Deixa eu pegar aqui também a faca. Está aqui bem perto. Essa daqui é a faca do meu amigo Alan, né? Dá até para dizer que é a mesma, mas está aí os nomes já estão gravados. Eu vou estar enviando essa semana para o Samuel fazer a bainha kit, está certo? E a gente vai estar enviando aí para os nossos parceiros aí. Meu amigo Claudio Fernandes e meu amigo Alan dos Pios. Nós, no próximo vídeo, teremos um pequeno reajuste, porque o que a gente está vendo é desprezo. O que a gente está vendo é quase, quase, quase não dá para pagar as despesas se a gente equipa, certo? Então, a gente tem que fazer um reajuste. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Roberto, ali da Perciclagem em Limoeiro, a qual eu olhar para comprar uns discos, né? E também aqui na cidade de Pai Lama, ali no centro. Deixa eu mandar um abraço para a minha amiga. Deixa eu ver. Mais para o final, quando eu lembrar, eu falo o nome dela. Está certo, gente? O nosso Facebook é Lucério Gomes, CCA. Instagram, Cutelaria Casa da Árvore, está certo? E no WhatsApp, para essas duas redes sociais, é 889492-3222. 9492-3222. O nosso Facebook é 888. E quem vai atender você nesse WhatsApp vai ser a Lídia. Um abraço para a Lídia, que esteve com a gente até agora a pouco. Nós vamos já entrar no vídeo, mas eu vou chamar o meu sobrinho, o Caleb. Vem cá, Caleb. O Caleb vai mandar uma louca para o pai dele, para a mãe dele. Olha, gente, o Caleb já participou de outro vídeo. Vai, Caleb, manda um abraço para a minha mãe. Pronto, o Maxwell, que está lá na casa do seu João. Um forte abraço também para o seu João, para o Cristiano, para a dona Lúcia e para o Max também, que está lá passando as feias, né? Vamos? Vamos para as facas. Gente, faca de pescoço, nós temos aqui 4 de primeira aqui de entrada a R$80,00. Com a bainha vai sair em torno de R$140,00, né? Então, vocês podem aproveitar, porque no próximo vídeo elas vão vir R$100,00 e vão vir R$160,00 com a bainha. Tá certo? Essas daqui são, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro, quatro facas de R$100,00. Essa daqui é 6mm, ainda é aquela que a gente fez de inchada de colheitadeira. E quem me deu as inchadas foi a Neuza, né? Deixa eu mostrar para você aqui também. Essa daqui é tática, né? Uma faca, ela é muito boa, tem um equilíbrio muito bom para você segurar ela. É uma faca que dá para você usar o quebra-câne, o crânio, se você quiser, né? Aí temos essa híbridazinha aqui, muito boa, gente. Essa faca, quem fez ela, fez pensando mesmo em cortes, né? Porque quando você vai cortando, em vez dela ir acabando o corte, ela vai penetrando. É uma faca muito boa. Ela está aqui no valor de R$120,00. É a número 10. A número 11 é também uma faca. Você pode usar ela como faca para pescoço, né? O saque é bastante rápido. Se você quiser usar ela no pescoço. Se você não quiser, você pode usar ela naquele saque velado, né? Você pode colocar aqui na cintura, cobrir ela aqui e também fazer o saque que você precisar, com necessidade. Tem um passador para o fiel aqui. Quase o mesmo estilo, a madeira é essa violeta, a faca muito poçante. Você pode usar ela na cintura, ou então você pode botar o paracord aqui, tanto no passador do fiel, como você pode botar também aqui no passacinto. Você pode botar aqui e pendurar ela na roupa. Você usa aí da forma que você achar melhor. Deixa eu ver aqui. De 160, nós temos três aqui de entrada. Olha, uma faca muito boa para você usar ela aí da forma que você quiser. Ela tem seis polegadas. Um quebra-crânio bem pontiagudo, esse sinalzinho aqui, que é para impedir de você se acidentar com ela, né? Uma faca, a bainha, uma bainha bem justa, como todas as bainhas do Samuel, essa daqui é híbrida. Deixa eu mostrar para você. Também é uma faca muito boa. Tem um esbarro aqui para o dedo, um apoio de dedo aqui. E é uma faca muito boa para você andar com ela no mato, ou então, quem sabe aí na cidade, você que sabe, se você tiver porte de arma. Essa daqui é a pena, gente, com seis milímetros de espessura, também com a baixa de uma bainha, duas sem bainha, uma carambite reta. Essa daqui é uma faca muito boa, gente, você pode ver aí esse fio falso dela aqui. Às vezes, a gente pode acentuar esse fio e ele ir cortando, quem sabe é você. Carambite original daquelas, né? Que o cara roda no dedo aqui, eu não sei rodar, se for rodar, ela vai cair. Então, mas é uma faca muito poçante, ela tem cinco milímetros. Mais uma reta, ó, gente, com a bainha, tá certo? E outra é carambite normal. Deixa eu mostrar aqui para você também. Deixa eu ver aqui, a primeira, quando bota assim a primeira vez, gente, é muito forte de desabotuar. Mas deixa eu tirar ela assim mesmo, ó. Outra faca muito poçante, que é a carambite. Duas facas para verdura, aliás, três, né? Duas com um cabinho roxinho, ó, gente. Cinco milímetros, cinco milímetros, cinco milímetros. Ou seja, violeta, Celinha, tá me ajudando aí. Dois cabos em violeta e um em marfim. As peixeiras de seis polegadas continuam em oitenta reais, tá certo? As pessoas perguntam como é que a gente consegue fazer. Porque, gente, um cabo de uma faca para colocar aqui é vinte e cinco reais, tá certo? Então, vem a confecção dela aqui, vem o tempra, vem tudo. Gente, quando chega no final, a gente vende só por vender mesmo. Porque a gente tem que vender as grandes, então, a gente aproveita e faz as pequenas. Ali saímos da vinte e sete, hein? Vamos vir para a de número vinte e oito. Isso é umas de oito polegadas. Nós temos uma, duas, quatro facas aqui no valor de cem reais. Ou você pode escolher com o cabo em marfim ou então com o cabo em violeta. Nós temos duas para sorfeio aqui. Uma niquiri e uma iguana. Falando nessa niquiri na iguana, gente, só vem aqui para mim, Celinha, para eu mostrar. Depois a gente volta para ela. Gente, nós temos sorteio de faca agora toda sexta-feira. Nós temos live toda sexta. Queria pedir desculpa por a sexta-feira passada que nós tivemos que adiar para o sábado. Porque a nossa internet estava com uma negação. Passou cinco dias. Até a venda ficou ruim por causa disso. Mas toda sexta-feira. Uma sexta vai ser para o Instagram. Outra sexta vai ser para o YouTube. Então, sempre a gente vai estar sorteando lá duas peças. Então, acompanha a gente. Vá lá e acompanhe. Mais para... Eu já ia falar na sua aqui novo. Gente, para participar é bem fácil. Nesse vídeo aqui, para você participar dessas duas peças, você curte e comenta. Está certo? Curte e comenta. Porque na live as pessoas ficam perguntando. Como é que eu faço para participar? Como é que eu faço para participar? Lá na live já está sem tempo. Então, é melhor você prestar atenção no vídeo. Que a gente vai estar preciso. Só que você curte e comenta e participar do sorteio dessas duas facas. Cada uma R$ 140,00. Você receber aí na sua casa. Sem despesa alguma, né? Muito bom, né? Vamos, Celinha, aqui para a de número 34. 34, 35, 36. Bem, 35, 36, 36, 37, 38. Essas facas aqui estão no mesmo preço. Gente, todas com uma espessura muito boa. Você pode ver 5, 6 e até 7 milímetros de espessura. Essa faca não tem, assim, trabalho específico. Você vai poder usar ela em o que você quiser. Essa daqui também, que é mais fino um pouco, mas ela tem os seus 4 milímetros de espessura. Essa daqui, que é uma faca com tela, você pode usar ela aí da forma que você quiser. É porque são facas bem espessas, né? 39, saímos da 38, foi, Celinha? Matei a 38. Então, a 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e a 47. Gente, todos no mesmo valor. Aí você vai escolher se quer a BK2 sem o apoio de dedo, né? Está aqui, se quer o BK2 sem o apoio de dedo. Gente, essa faca aqui, a primeira nós fizemos. Foram simples de aproveitar o centro do disco. A gente não queria jogar fora. Então, a gente até pensou que não ia fazer outra. Mas um cliente recomendou e depois que a faca estava pronta, ele optou por outra faca. E a gente sempre está de acordo com o cliente. Então, a gente ficou com essa daqui e entregou a outra que ele escolheu. Nós temos duas, quatro, seis espártagos aqui. Todas facas muito boas, gente. Não é à toa que essas facas estão na lista das mais vendidas. E agora a gente vai ter umas espártagos aí, 10x10, com o cabo em violeta. Mas só o miolo, só o cernizinho da violeta, tá certo? Não vai encarecer, porque a gente já está com o material, né? Mas também a gente vai estar mandando aí para você. Também, o motivo é que a gente não está encontrando o roxinho, tá certo? Aqui a gente já caracterizou as espártagos com o cabo de roxinho. Vamos vir aqui para 48, 48, 49, 50, 51, 52 e 53. No mesmo valor. Duas espártagos de 6mm, essa daqui de 7mm. Olha, faca muito bem acentuada aqui na ponta dela, né? Você pode ver que é muito bem feita. Aí nós vamos vir para esse facote, que foi feito da outra vez. E a gente teve que fazer mais dois. E fizemos o terceiro, então está aqui. Peixeira, três peixeira aqui muito possante, de 5mm, né? De 5mm, ó, pode. A gente pode colocar um mosqueado aí para você aí, como brinde, né? Você não vai pagar nada. Já falando a respeito de mexer na faca, o que a gente pode fazer, é colocar um mosqueado, né? Porque mexer na faca mesmo, na lâmina da faca aí vai ter que ir para o cabo e tal. Então são coisas muito difíceis. Mais duas peixeira aqui, estilo chefe e muito parecido com uma faca boi, né? Então se você quer ter uma faca diferenciada na cozinha, Então tem aqui mais duas que estão no mesmo valor de 180 reais. Uma faca tattoo com estilo de cutelo, né? Eu enlargue-se ela mais um pouco para você ter faca até quando você estiver bem velhinho, né? Então se você acabar uma faca dessa aqui cortando na cozinha, Então você sabe que você vai estar bem velhinho com ela. 57, um amboi, né? Simples, porque tem pessoas mesmo que gostam. Ela tem suas 10 polegadas de lâmina cortante com a ponta de lança aqui, Que a gente pode fazer um belo de um mosqueado. O cabo em roxinho, que é essa madeira, particularmente falando, Dá a beleza dela e dá a dureza, né? Resistência dela, que é demais. Todas essas facas aqui, gente, elas não vão ter problema nenhum Se você molhar e esquecer, deixa ela molhada, Porque as madeiras todas são secas em estufa. Mais uma faca estilo boi aqui, também peixeira para a cozinha. Uma faca aqui para a cozinha também, ou seja, para churrasco também, Sem nenhum detalhe, né? A gente vai deixar a critério do cliente, Para fazer um lindo de um mosqueado. Gente, essa faca é uma bela de uma faca, Muito aprumada, a Serinha pega aí, ó, Na resolução aí, no zoom aí, para você, Mostrando aí para você que é uma faca muito boa, Por sinal, o cabo é em violeta, né? E os pinos são pinos fiche. Vamos para as duas facas que eu tenho de churrasco, peça, né? Essa daqui, eu subi um pouquinho a ponta, Sabe enquanto quando viu, já me chamou, Porque era o que eu tinha feito, eu fiz, porque... Porque tinha sobra de material, então subi. Então, gente, ela é uma faca muito boa para churrasco, Aquele churrasco que você corta aqui, Pega com a ponta aqui, e bota no prato da pessoa. Não é à toa que para churrasco, Essas facas têm que tirar do primeiro lugar. Cutelo, nós temos o 62, No valor de 240, E nós temos esse daqui, que é lançamento. O lançamento desse cutelo, Era para ter sido bem antes, Mas a gente ficou tentando, Encontrar um material, Que desse na largura, E a gente não encontrou, Que era para fazer mais grosso, Que como foi a ideia do meu amigo Gilson, né? Eu batizei ele, na hora que eu estava fazendo, De ferradura, É muito parecido com a ferradura, né? De cavalo. Mas tem outros nomes aí, Que o Gilson disse que tem. Ele pode ser feito a bainha, gente, Fica muito, muito chique. Um eu tirei para o meu amigo Gilson, E o outro está aqui para vendo. Uma mega tatu, Uma super fata, Você pode quebrar alguma coisa, Aqui no cabo dela, E a gente pode fazer um belo de um mosteado aqui. Número 64, Vamos vir para 65 que está bem ali, Bem pertinho das facas do sorteio, Que eu vou tirar ali, Que são os meus dois amigos. É, de canal. Deixa eu ver aqui. Gente, Essa daqui, Reconhecida, Não precisa eu falar muito dela, né? Que é uma faca muito boa, Para cortes na cozinha, Você pode usar ela como facão. Aí vem a híbrida aqui, Com 10, Sobrando de 10 milímetros, De espessura, Uma bela de uma faca. Gente, É, O cabo é muito gostoso de pegar, Porque é feito, Na micarta camuflada, né? No tecido novo, Você pode ver, Percebe aí, Com, Com quebra crânio, E passões para o fiel. E também, Feito em mola de caminhão, Nós temos duas híbridas, Muito boa, A boi do samuca, Você pode ver, Uma com a guarda aí, Em latão, E a outra, Deixa eu ver aqui, A outra sem a guarda, Gente, Mas também, Com um, Um desenho magnífico, Você pode ver aí, Uma faca muito boa, Para você usar, De todas as formas, Que você quiser. Nós temos duas, Do rambo, Né? Essa faca aqui, É estilo rambo, A gente sempre fez ela, Chamando ela, É, Como faca do rambo, Suco da sangria, O espaço aqui, Para, Para o recuo, Né? Aqui, A guarda, É toda em alumínio, Alumínio batido, Falta ser polido, Né? Algumas pessoas, Estão criticando a gente, Aí, Como é que você coloca, Uma faca por terminar, Para vender, Então, A gente tem que colocar, E as pessoas tem comprado, Então, A gente vai continuar assim, Mais uma aqui, Com a guarda, Do mesmo aço, 10 milímetros, Por aí, Né? Então, Com passante, Para o fiel, E quebra crânico, E são facas táticas, Nessas três aqui, É conhecida também, Da galera, Que é, Escutelo do rambo, Peixeirão, E, Essa boia aqui, Ó gente, Uma bela de uma faca, Também, Com o dorso liso, Aí, Para a gente fazer o mosqueado, Aí, Que você desejar, Vamos ainda, Continuando em híbrida, Deixa eu ver aqui, Essas aqui, Uma, Uma, Uma bela de uma faca, Feita em mola de caminhão, Mandei o Samuel, Fazer a balinha, Com essa faca, Olha gente, Também o cabo, Um cabo muito, Muito bom, De se pegar, Tá certo? Não tem perigo, De escapar, Da sua mão, Uma ST Faris, Deixa eu ver, Se é ST Faris mesmo, É uma ST Faris, Nós temos aqui, A gente com cabo alongado, Para você, É aplicar a segunda pegada, Com quebrador de arame, Aqui, Uma guarda, Para proteger a sua mão, Aí, A vida toda, Tá certo? Falando em ST Faris, Deixa eu mandar, Dar o meu abraço, Para o meu amigo, Subtenente Faris, Ali, Do Corpo de Bombeiro, Em Fortaleza, Mais uma aqui, Estilo Rambo, Certo? Essa daqui, Mais fina um pouco, Mais uma ponta, Bem agressiva mesmo, Se você, Precisa de uma faca, Para fazer a perfuração, Alguma pessoa, É, Pede, Cadeia javalizeira, Javalizeira, Então, Não tem faca, Específica de javalizeira, Né? E é importante, Que ela seja grossa, Né? Uma grossura, Que não impeça a perfuração, E que tem uma ponta, Bem agressiva, Como essa daí tem, Uma, Uma 1010, É 1010, Né? Essa daqui, Ela sobra um pouco, Eu creio que no tamanho, É, Sobra um pouco no tamanho, Mas, Está sendo vendida, Pelo preço da 1010, Uma, Ainda aqui, É uma faca do Freitas, Ainda é uma boi do Freitas, Jogada, No peso, Bem bastante, Para frente, Gente, Que vai ajudar muito, No corte, Guarda do mesmo aço, Quebra crânio, Passante para o fiel, E como, As demais, Estão com o doço, Aqui, Esperando aí, É, A sua ideia, De um osqueado, Está certo? Vamos lá, Para de número 79, 79, É, Uma leônidas, De 10 polegadas, Está certo? Essa daqui, Eu vou tirar, Vou puxar daqui, Que eu quero mostrar, Particularmente, Essa faca, Essa faca, Ficou show de bola, Até porque, Por causa do, Desse cabo, Vou falar desse cabo, Para você, Está certo? Eu fui, Eu fui lá, No meu amigo, Louro da serraria, Mandar serrar, A madeira, E pedir para a primeira madeira, De rosto, De violeta, Ele colher, O bagaço, Né? Da serragem, Então, Eu fiz, É, O cabo dela, De micarta, É, Ou seja, Resina, Com o bagaço, Da serragem, Só que foi tingida, A, A resina, Para que ela, Desse essa cor, Que especial, Está certo? Então, As outras, A gente pode colocar, Outro tipo de, De tingimento, Outra tinta, Né? Que é a tinta especial, Para, 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 Para resina, Mais uma aqui, Híbrida, Mostrar também, Para você aqui, Está certo? A de número, 81, É, Elas estão, Fechadas aqui, Mas eu abro, Né? Não vai ter problema nenhum, Deixa eu ver, A outra, Ah, Preso aqui, Deixa eu mostrar aqui, Para você, Essa, O, Deixa eu falar aqui, Para você, Essa, O cabo, O cabo, De resina, Ou seja, De micarta, Com o tecido, Também, Olha, O tecido é novo, A gente pega ali, Com o Daniel, Um abraço para ele, Quebra crânio, Passamos para o fiel, E guarda de alumínio, Batido aqui, Muito forte, Esse alumínio, Esse pacão, Está vindo, Eu acho, Para o terceiro vídeo, 450 reais, Nós já vendemos, Já, Há bom tempo, Atrás aí, Um pacão desse tamanho, Por 500 reais, Né? Mas, Está aqui, Esse por 400, Com proteção total, Da mão, Né? Você não pode, Reclamar desse pacão, Uma, Uma, Híbrida aqui, Com bainha, E porta-treco, O cliente, Encomendou, E depois, Disse que queria outra peça, Então, A gente colocou, A disposição aqui, Gente, É uma baita, De uma faca, Tá certo? Olha aí, Ela não está afiada, Para viagem, Mas você pode ver aí, Que ela, Que ela, Já está cortando, Tá certo? Ela tem os seus, 14 milímetros de espessura, Mais uma leônidas, Mais uma leônidas, Deixa eu abrir aqui, Ela, Pode o cliente, Não ter visto nos vídeos anteriores, Tá certo? E agora, Vamos ver, Vamos ver agora, Deixa eu ver se ela, Ela também corta, Um pouquinho aí, Tá certo? Depois de afiada, Ela vai, Fazendo o cabelo aí, Uma predador, Vamos puxar o predador, Faltando só três, Só com 11 milímetros, De espessura, Feito em mola de caminhão, Olha a guarda, Dessa, Dessa faca aqui, Gente, Ela tem, Em torno de, 15 a 18 milímetros, De espessura, O cabo, É, M, Carta trançado, Uma faca, Que você, Se você, Leva ela para o mato, Se você conseguir, Você não vai, Precisa, Precisa levar, Machado, Vamos puxar o punhal, Certo? Tá brilhando aqui, Ó, O punhal, Você pode, Não levar ele, Nas costas, Né? Isso aqui, Gente, Para podar, Aquelas, Aquelas, Pinheirinho, Né? Que, Que, Que tem aqui, No Brasil, É muito bom, Bem afiadinho, No instante, Você poder, Mais uma predador, Deixa eu ver aqui, Essa predador, Com, 10 milímetros, De espessura, Acho que sobra, 10 milímetros, De espessura, Eu vou de empate, Só um lado aqui, Para colocar, No vídeo, Olha aí, Um cabo, Bem alongado, Também, Para você, Aplicar, Em corte, A distância, Micarta trançado, Quebra-crânia, E passante, Para o fiel, Deixa eu colocar aqui, O Samuel fez, Essa bainha, Show de bola, Gente, Você pode, Né? Pode ver aqui, Que você pode, Colocar, A sua faca, Jogar na calçaria, Do carro, E estamos conversando, Que sabe, Que ela não vai, Sofrer dano algum, Vamos puxar, O blárdio, E eu vou deixar, Ele aqui em cima, Para você, Ficar, Olhando ele, E eu falando, A respeito dele, 12 milímetros, De espessura, A lâmina, Foi feita, Trazida, Aqui para o meio, Na lixa, Né? Gente, Você pode ver, E, Acentuando, Aquela ponta, Ali, Que você pode ver, Que é uma ponta, De boa penetração, O cláudio, Foi feito, Para, No nosso, No nosso, Nordeste, Diz, Esbagaçar, Né? Lá no, 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 O pessoal, Diz, Que foi, É para estilhaçar, Né? Foi, É uma arma, Que era feita, Para quebrar, Com escudo, Com tudo, O cara, Que estivesse, Na frente, Nós seguimos, Né? Esse padrão, De, De dureza, Dessa faca, Ou seja, De monstruosidade, Dessa, Bela peça, Tá certo? A guarda, Tem seus 20 milímetros, Um pino, De latão, Para, Para a pessoa, Ver que ela, Está bem seguro, E dois, Materiais, Aqui no cabo, Roxinho, Que você, Já sabe, Que é, Que é duro demais, E uma micarta, De serragem, Aqui, Ainda, Um pulmo, E essa guarda, Bela, Que é com dois furos, Esse é o nosso material, Deixa eu dizer, Nós temos 88 peças, Hoje, Para você escolher, A que você está precisando, Gente, Se você não quiser, Não está afim, E nem pode comprar o Gladio, Mas nós temos facas, A partir de 80 reais, Nesse vídeo, Está certo gente? Nesse vídeo, Porque a partir do próximo vídeo, Nós vamos ter que fazer um reajuste, Dessas peças, É tudo muito caro, Está certo? O material, Que não subiu 100%, Subiu 90%, Então a gente tem essa dificuldade, Deu uma olhada, Para o nosso banner, Agora, Temos só, O Youtube, Lucério Bromes, O nosso atrizar ponte, 2-0-8-8-9-2-2-2-2-8-8-1-10, Você chama, Fala com a Serinha, E com certeza, Ela vai estar, Passando para você, As formas de pagamento, Que é, Você pode pagar pelo Pix, Ou então, Você pode fazer a transferência, Do seu banco, Ou então, Você pode, É, Ainda pagar pelo Mercado Pago, Está certo gente? Ah, Lembrei o nome, É da minha amiga lá, A Arolda, Está certo? Onde eu compro, Algumas roupas lá, Né, Boné, Muito, Muito, Atende a gente, Muito bem, Está certo? Forte abraço para a Arolda, Todo mundo que vende aí, No centro de Pailhano, Gente, Um forte abraço, E eu espero que vocês tenham, Uma semana produtiva, No nome de Resulta, Tchau gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Arolda